Comerciantes do Oeste Paulista são alvos de um golpe aplicado por telefone, por golpistas, que se passam por integrantes de uma facção. As tentativas foram registradas pela Polícia Civil em Pirapózinho e Tarabai. Aqui na região noroeste, a gente já falou disso, a gente já trouxe informações aqui em São José do Rio Preto, estava um problema sério, inclusive a Polícia Militar, representante da Polícia Militar, alertando a população sobre esse tipo de golpe, agora lá na região oeste. Por isso, nós vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui ele posicionado, Lucas Piccolo. Lucas, quais são as informações? Sandro, agora esses golpistas estão utilizando a internet para tentar aplicar essas fraudes, desses golpes e tentar lesar principalmente os proprietários de estabelecimentos. Eles se passam ali por uma facção criminosa, essas ações costumam acontecer em dias comuns de pagamento, como no dia 5 de cada mês ou no quinto dia útil e também no dia 10. As datas comuns aí, onde os comerciantes costumam pagar os funcionários. Eles ligam para as empresas, dizem que estão ali na fachada da loja e que caso eles não depositem um valor em dinheiro, eles vão entrar, vão assaltar todo lugar e vão inclusive ali atingir as vítimas, os proprietários que estão ali dentro. Nós conversamos com o delegado Rafael Galvão, ele é delegado de polícia da cidade de Pirapózinho, deu todos os detalhes de como esses golpistas estão utilizando a internet para tentar aplicar esses golpes em comerciantes principalmente. Vamos ouvi-lo. Como funciona esse golpe? Ele visa principalmente comerciantes da nossa região e se intensifica, se mostra mais viável no quinto dia útil, no dia 5 e no dia 10, dias de pagamento e, portanto, de maior movimentação financeira na praça, no comércio local. O golpista liga para o estabelecimento comercial, fingindo ser membro de uma conhecida facção criminosa local e, com o uso do recorte de uma imagem através do Google Earth ou site ou Instagram da empresa, fala que estaria de fronte, na frente do estabelecimento, pronto para invadi-lo e executar, matar, praticar algum ato contra a integridade da vida das pessoas que lá estão. A pessoa, então, apavorada, desesperada, pagaria o valor que é exigido para que esse assalto, para essa violência não ocorresse. Pessoal, trata-se de golpe. Nós fomos chamados por vários comerciantes, tivemos uma pronta intervenção e foi demonstrado que se tratava de golpe sem ameaça real nenhuma, inclusive com pessoas, muitas vezes, de outros estados, que nem na região, nem no estado de São Paulo estavam. Então, prestem atenção, não façam nenhum tipo desse depósito, contatem imediatamente a Polícia Civil para providências e para que, assim, a gente possa dar um prosseguimento nesse tipo de investigação. Lembrando que esses golpistas, então, não estão na frente desses estabelecimentos. Hoje, com a tecnologia avançada, essas pessoas conseguem acesso à fachada de várias lojas via internet, via redes sociais. As próprias plataformas de internet também hoje fornecem imagens das lojas do comércio. Então, essas pessoas conseguem essas imagens via internet, mandam para os estabelecimentos, dizem que estão ali à frente e pedem esse valor. Não caia nesse golpe. Você que está nos acompanhando, pode ser alguma dona de casa também, que esteja nos assistindo, não só nos estabelecimentos, que esse tipo de golpe acontece. As pessoas fingem que estão ali na frente. A orientação da polícia, então, é que a pessoa encerre a ligação e ligue imediatamente para a Polícia Civil para que essas investigações sigam e esses casos sejam contidos aqui na região, Sandro. É, é que a pessoa fica apavorada. Imagine só alguém ligar para a sua casa com tantos casos de violência que a gente tem mostrado aqui, né, Lucas? Ontem, por exemplo, a gente mostrou assalto em sorveteria, assalto em açaíteria. A gente mostra tantos casos de violência, infelizmente, isso daí é realidade, não adianta a gente se fechar, se tapar para o que está acontecendo, a gente tem que relatar até para tentar proteger e alertar a nossa população, porque se você desligar a televisão, desligar a internet, você fica perdido no mundo e, de repente, pode ainda ser vítima. Então, é importante a gente trazer esse alerta, a pessoa fica preocupada, mas é importante a gente falar, olha, esses daí são golpistas, desligue, siga a orientação da autoridade policial. Porque hoje o comerciante aí quer fazer propaganda da sua loja para atrair clientes, né? Ele fica lá, coloca a fachada, faz vários vídeos. Hoje a propaganda através da internet é muito forte também, né? Então você mantém lá a fachada, até características, o nome, de repente, dos funcionários. Só que do outro lado estão os golpistas, que infelizmente pegam essas informações e acabam tentando fazer uso, mesmo estando bem longe. Agora, ô Lucas, uma coisa que eu gostaria de saber. Alguma vítima lá na região oeste, Pirapozinho, que fica do ladinho, coladinho com o presidente Prudente, alguma vítima desse golpe chegou a depositar algum valor? Sandro, felizmente, nenhuma vítima caiu, de fato, nesse golpe. Foram nove tentativas de golpes registrados. Segundo a Polícia Civil, ninguém depositou o dinheiro, mas todos esses estabelecimentos que passaram por essa situação acionaram a Polícia Civil, relatando, né, essa tentativa de golpe, que é a orientação correta aí que o delegado passou pra gente. Então, só pra gente finalizar, não deposite o dinheiro. Assim que encerrar a ligação, ligue imediatamente pras autoridades pra que esses casos sejam contidos na nossa região. Tá certo. Muito obrigado, viu, Lucas? Hoje a gente fica preocupado com tudo, né? Outro dia eu recebi uma mensagem no meu celular, o nome de um médico, falando, ó, a receita está aqui. Eu falei, nossa, é golpe, né? A gente acaba achando tudo e na realidade era o médico do meu filho, que tinha ido no médico, telefone semelhante, e acabou passando pra mim essa mensagem, e era pra ele. E eu fiquei preocupado, eu falei, é golpe, porque a gente que tá vivendo, né, o dia a dia aqui, vendo o que tá acontecendo de errado, e hoje com a internet, os golpes estão espalhados, você não sabe mais quem é quem, você fica preocupado. E muitas vezes é algo real que você fica em dúvida até. Mas tem que ficar atento mesmo, qualquer coisa liga pra polícia. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.